Fala pessoal, voltamos para a transformação de Gens Dark Pessoal, agora a gente vai fazer a fase opcional Que abriu Isso aqui, né? Se não me engano é essa A fase nova está ali embaixo, é essa aqui mesmo Vamos lá Vale um troféu isso aqui Olha meus amigos Os pássaros devem estar onde todos os pássaros fazem ninho Lahiri espia o líder Ele vai rir suas asas Vai perder suas asas Algo assim Primeiro precisamos de uma maneira de subir Colete levanta antes que possa espirrar Ele faz as escadas, né? A gente vai precisar fazer escada aqui Não sei se a Rose também faz escada Mais três unidades Mais duas, né? Então eu vou colocar Bom Vou colocar o Marcel porque Os três agora estão com o HP recovery Acho que dá para aguentar Boa gente Boa gente Boa gente A gente tem 40 turnos para fazer isso aqui. É o primeiro passo a ver, não é? Fireball Ah, tá bom Tem um troféu também, pessoal Por colocar, se não me engano, 10 escadas Ou 20 ao longo do jogo Então aqui é um bom lugar também De fazer esse troféu, se a pessoa não fez ainda Cara, você errou a flechada, não acredito 90% de chance de acerto, não consegui errar É, meus personagens ficaram bem fortes Deixa eu ver o que esse pássaro drop é de bom Flame 2 é bom Fireball, no entanto, Mobility 1 é bom Robite E agora Hã? E ele está focando no Marcel. Nível 51. Nível 51. Tchau. Tchau. E agora para onde eu vou. Tem que eliminar aquele monstro ali. Tá. Então. Vou colocar essa até aqui. Tchau. 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 Melhor atacar normal. Opa, uma baita de mais um, era isso que eu queria. Opa, uma baita de mais uma baita. A 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 não ser que a gente tome uma sequência muito grande de golpe aqui dos inimigos, fora isso. 500 gold. A baita de mais uma baita. A baita de mais uma baita. Coloca ele aqui porque a Jane anda mais que o Marcel. Colete anda ainda mais que todo mundo, mas ele tá fazendo as escadas, então... 1300 de ouro só pegando esses baús, esses itens escondidos. A baita de mais uma baita. A baita de mais uma baita. A baita de mais uma baita de mais uma baita. Opa, um baita de mais uma baita. Opa, uma baita... Isso aqui é ótimo pessoal, Assassin's Knife, cara esse item é muito bom, não sabia que dropava aqui Mais um estágio opcional, calma aí, primeiro vamos equipar o item Esse item aqui é o seguinte pessoal, ele mostra o local dos itens que estão escondidos no mapa Sem você precisar adivinhar ou ter que chegar perto para começar a brilhar, que a gente estava fazendo Na descrição fala que é uma habilidade bandido que usa o sexto sentido para procurar tesouros Localiza tesouros escondidos no mapa, muito boa essa habilidade Então vou equipar, ele tem essa habilidade e a Rose também tem um item que a gente vai ganhar com ela que serve para a mesma coisa Eu não sei qual a diferença dos dois, muito melhor Eu não sei qual a diferença dos dois, se tem que usar os dois juntos para fortalecer mais o achado dos itens, não sei Mas os dois tem Uma arma para Jean Maravilha Você já está com a Champion Ela é muito ruim, deixa eu ver se tem algum outro que usa espada, acho que mais não Tá, vai ser você mesmo Beleza Ótimo Então fazer o seguinte, vamos lá para a próxima fase A gente teria que ir ali à próxima fase do modo história, vamos fazer a opcional também Vamos lá, tomara que o outro item seja nessa fase que drop E descobrir itens Relemon A vaca, os insetos caíram A arpia está aqui, ela deve ser a única responsável Ah, Colete, me salve Colete, faça alguma coisa Vocês são todos desesperados É, Colete não pode morrer e para ganhar tem que derrotar a rainha lá É, cara, bem esquisito esse mapa aqui Deixa eu ver como é que funciona Nossa Mobile também Mas é bem esquisito esse mapa, eu posso sair em cada ponto desse aqui O Colete está ali, ele pode fazer as escadas Sniper Sniper Esse Sniper aqui é bem chatinho Range mais um E ela está ali Tá Então a gente tem que ir colocando e vamos reunindo aos poucos os personagens Vou colocar aqui Vou colocar aqui então Marçal Onde mais eu posso colocar o personagem aqui Colocar Jane Onde mais tem lugar aqui Colocar Rose Tem mais algum lugar aqui Cara, que fase esquisita Olha aqui, bem escondido E aqui eu vou colocar Beatriz não tem HP recovery Vou colocar o Gilles Vou colocar o Gilles Vou colocar o Gilles Ali onde já tem um item brilhando, tá vendo? Por conta do item que o Colete está usando Bom 50 turnos Mas isso aqui vai ser chato Tá, vamos ver O que a gente faz aqui Marçal Só 60, beleza Acho mais É, não tem muita opção do que fazer aqui não. Será que ela vai botar escar também? Acho que não. Estou isolado, não estou vendo nenhum ponto ali. A Rose consegue colocar também. Beleza. Aqui também eu consigo colocar um. Cara, mas está esquisito, está faltando muito. Será que vai brilhando aos poucos? Porque se for só isso aí, como que eu vou chegar nos locais? Não tem como. Ali tem um. Fica matando isso aqui aos poucos. Fica matando. 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 Espero que apareça mais pontos. Ah, apareceu ali. Coloquei um aqui também sem ver o local. Os locais estão invisíveis. Não sei nem para onde eu vou agora. Agora se eu vou para cá ou para lá. O seguinte eu vou para cá. Eu vou para cá. Para cá. Tô, olha aí. Cara, vamos. Você vai ter o lado. Só um cão. Você vai ter o lado. Pode tomar um cão. Só um... Você vai ter o lado onde se foi Ya é? Você vai ter o lado. Ah, tá bom. Ah, tá bom. 64 na skill shakedown é muita coisa, né? Será que ele aqui pega? Não pega. Tá, então vamos botar aqui. Ah, tá bom. 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 Essa fase aqui ia demorar muito. Ainda bem que a Rose faz isso também. Isso aqui morre agora. Ótimo. Você tá isolado ali? Deixa eu ver só uma coisa aqui. O que é que ele dropa? Ah, não. Isso aqui não compensa. Então eu vou matar ele. Não compensa eu ficar tentando roubar nada dele não. Boa. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah. Ah, tá bom. Ah. Ah. Abertura Fiquei no lugar certinho Ali tem um item Beleza, vou deixar o Gilles ali mesmo Tá ótimo E aqui não tem escada Tá E já não tá CMP Então vamos terminar o turno Ainda tem isso, o lugar pode não ter escada Abertura Vamos voltar então Abertura 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 Tá, pela distância aqui eu também tô vendo que não vai ter escada, então eu vou voltar com a Rose Nossa, mas o Marcel então Será que não vai ter jeito pra ele ali? Não vai ter jeito pra ele ali? Não vai ter jeito pra ele ali? Tchau, tchau. O Marcel acho que se deu mal. Tchau, tem essas aqui, beleza. Então deixa eu olhar isso aqui, se não tem uma para ali para resgatar o Marcel, o coitado ficou ilhado. Tchau. 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 Caiu nada ali. Bora, Guilherme, se é a salvação do Marcel, ver se vai descobrir alguma coisa. Será que daqui tem a possibilidade de pegar algum ataque? Pior que tem. Pior que tem. Tchau. 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 Não sei nem se compensa andar isso tudo para resgatar ele agora. Range mais um Faltam pegar dois itens e Derrotar aquela menininha lá Calma que eu tô com medo de ligar ali, eu já matar ela ia acabar a fase, é, já ia ligar Já ia acabar a fase, eu quero pegar aquele item primeiro Provavelmente é aqui É isso mesmo Alguém já fez sua página, descobriu aquilo ali Tem outro, será? Não tem Não vou nem resgatar a Marcel, tá muito longe 500G Mas fase tá fácil, vamos logo na frente então Pior que ela vai ficar na frente da escada Tem melhor risco de tomar um contra-ataque e morrer ou não pegar aquele item, que deve ser importante Vamos lá correr bem Aqui eu acho que não vai ter nada Não tem Não tem Curiosidade é só saber o que tem naquele item, hein? A fase já tá finalizada Ah, não contra-atacou porque ela atacou em diagonal Deixa eu ver uma coisa que ela tem aqui de interessante Não tem nada de bom Nada de mais também Então vamos terminar a fase Vamos com o esquecido Marcel Nossa, vai cair isso tudo Só apareceu isso aqui Ligamos em troféu em troféu em troféu Embate nas alturas por concluir a fase Helomon Helomon T Será que vei de interessante aqui? Trezor Love Que é o item da Rose Então valeu muito a pena Nossa, nós ganhamos uma gema Para quem será? Para o Gillies Maravilha Ainda liberamos um Shopping aqui Cadê o Rose? O que é que eu tiro aqui? Vou tirar isso aqui Beleza Perco a defesa mágica Nossa, vai servir para ela, será? Não tem nada, também não vai servir Para ela também serve Colocar na Rose, então Hum, aqui já melhorou bastante Porque ela está bem fraquinha O ataque dela está fraco Tá, acho que agora ficou tudo bom Maravilha O Shopping tem o que de bom aqui 5 mil, mas... Calma aí 247 Vai para 169, aumenta muita coisa 22 pontos Mas também custa 5 mil Tá, vamos ver aqui Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Para cá, nossa, aumenta muito Tá, mas... Vou usar ele, então... Não, vou deixar isso aqui mesmo Colégio também não Que com certeza também não vai servir Porque já tem o melhor, né Quer dizer, eu acho que é o melhor Que foi aquele item especial Ah, tá bom Agora a armadura vai ter um monte Que vai encaixar Mas bem carinha, eu não vou comprar não Acho que minha equipe está Está bem forte por enquanto Acho que não tem necessidade É a mesma coisa de sempre Mas show de bola Peguei os dois itens que eu queria Que eu não sabia onde pegava Descobri agora Então fazer o seguinte, pessoal Próximo vídeo a gente continua Com a história do jogo Se eu não me engano Já me perdi para cá Como é esse aqui Aqui é combate E aqui Aqui dá para entrar também Combate Mas é aqui, se eu não me engano Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou, curte, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON